Gente, olha aqui gente Olha gente Que bonita Essa aqui é a Magali E a Magali, diga oi Magali Essa aqui é a Lara Aoi gente Olha a Lara E essa aqui é o Rex Ei Rex Ei Rex Lindão Rex Ei ai ai gente Que beleza Que beleza Gente, já tá nascendo o dente Meus bebezinhos já tá nascendo o dente Né Rex Eles já mandam rabicando de chama Eles vem, já brinca com a gente É E eles são bravinhos, tá Eles são muito bravinhos Eles gostam de brincar Um com o outro Latindo e mordendo Me responde Aí eles ficam nervosinhos Oh bebê Cadê o Rex? E o nenê Olha pra você ver Que eles ficam banando o rabinho Olha Cadê o bebê de papai? Cadê o bebê de papai? Cadê? E o nenê de papai? Cadê os nenêzinhos? Olha que garcinha, gente Ele já tem É, meu filho Hum, gostoso Olha, gente, que linda Pinche zero, olha Olha, o pinche mini é esse, gente Olha, tão gracioso Tão bonito Olha o Rex, olha Tá querendo descobrir tudo O que é isso? Eles são curiosos, gente Olha Quer saber o que é que é o Rex, tá fortão, gente Olha Lá vai a Magali O que é que ela tá querendo caçar ali O que é isso? Olha lá Querendo descobrir o que é aquilo Onde que eu tô? Eu tirei eles da casinha deles E trouxe eles aqui pra minha casa Pra filmar eles Olha, gente, que neninho gostoso, gente Olha, gente Que neninho gostoso, gente É espertinho demais Aí o panda sempre vem E é panda Ele também gosta de aparecer nos vídeos, gente Esse aqui é o panda É o panda O cachorrinho perdeu, vê o que que ele faz Olha, nenê panda Olha, nenê panda Olha, nenê panda Olha, nenê panda Pega o panda, gente Olha lá os três, pega o panda A mãe deles tá ali olhando Olha, mãe e o pai tá ali vigiando O que você tá fazendo com meus filhos? Olha, querendo subir no meu corpo Vem cá, nenê Vem cá, nenê O que você tá chorando? O que você tá chorando, nenê? Não chora, bebê Tá querendo comer ração Ele já come ração, tá, gente? Já come raçãozinha Por que você tá chorando? Você tá sentindo falta de sua mamãezinha? Olha lá, mamãe lá Mamãe e papai Rex Onde você tá, hein, Rex? Vem cá, Rex Cadê você, Rex? Vem cá, bebê Vem cá, bebê Vem cá, bebê